Bom dia, boa tarde, boa noite galera do meu canal Alex Duck Portugal Estamos na região da Guarda, acabamos de atravessar a fronteira de Espanha com Portugal Eu estou fazendo esse vídeo aqui galera, vou mostrar um pouco para vocês as estradas portuguesas Porque quase não fiz vídeo aqui nas estradas portuguesas, essa aqui no caso é a A25 Autoestrada A25, hoje é dia 21 de novembro, são 16h34 da tarde Aqui ó, vou no sentido do Aveiro, Guarda, Castelo Branco Só que eu permaneço na A25, eu não vou no sentido Castelo Branco pela A23 As rodovias portuguesas são consideradas as melhores rodovias da Europa galera Eu queria fazer um vídeo no local a duas horas e meia, três horas para frente Que é muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo Só que infelizmente eu vou chegar lá e já vai estar escuro Porque como estamos entrando no inverno, as noites são mais longas que os dias Então anoitece mais cedo e amanhece mais tarde Então resumindo, as noites na Europa são mais longas que os dias no inverno E no verão é o contrário, os dias são mais longos que as noites Agora cinco horas da tarde já estará escuro E no verão, nove e meia da noite, o sol ainda está rachando galera É isso aí Aqui é uma região muito bonita Só que a região que eu queria mostrar para vocês é muito mais bonita ainda Que é a Serra do Caramulo, que eu passo próximo a ela A Serra da Estrela logo à frente aqui tem uma saída à esquerda À frente eu digo uns 30 quilômetros para frente Tem uma saída à esquerda que vai para a famosa Serra da Estrela A Serra da Estrela está tendo muita neve galera Muita neve Eu, graças a Deus, estou completando a minha viagem semanal Estou indo agora para casa Vou deixar o caminhão na empresa Depois irei para Docilar O carro inglês passando aqui Está longe Da Inglaterra até aqui Está bem longe galera E é isso aí Vídeos em curto só para deixar vocês inteirados aí Eu tenho que providenciar um suporte Ainda não providenciei Estou usando suporte antigo Mas ele não está prendendo no vidro Só dá mais segurança para filmar aqui com a mão Mas de qualquer forma não é legal né galera Mas eu não posso deixar vocês aí sem vídeos Infelizmente lá no Coimbra o tempo é curto Onde eu moro e eu não consegui Encontrar um suporte em condições Esse região aqui é muito bonito galera Tem umas pedras aqui antigas Uma formação rochosa aqui Muito bonita mesmo É isso aí Vídeos em curto aí Só para não passar em branco essa semana Um pouquinho das estradas portuguesas aí Logo logo mais vídeos aí no canal Se inscrevam, compartilhem Olha que pedra bonita aqui Mostrando pedra né galera É o nosso caminho Então vamos mostrar o que tem no nosso caminho É o que tem de melhor Assim que eu tiver oportunidade Eu vou fazer um vídeo lá na região Onde eu quero mostrar lá Depois de Viseu ali Que é muito bonito Mas por enquanto Vamos mostrando um pouquinho aí Do trajeto De pouco a pouco a gente vai mostrando O nosso trajeto aí Para a galera ficar ciente aí Do caminho que nós fazemos Até a França E retornando para Portugal Graças a Deus Teve umas pendênciasinhas Mas Nada Que veio Atrapalhar a viagem Atrasou um pouco a minha subida Porque tinha um impedimento Numa Na estrada Na Nacional 79 Onde Lá perto de Cressange Teve um Um desvio Que me atrasou Uma hora quase Da viagem Tive que entrar lá no meio dos montes Das aldeias E o bicho pegou Mas graças a Deus Consegui conseguir o horário E chegar o cliente Ainda a tempo O retorno foi 90% também Tive que fazer uma pausa Lá no meio da Serra de Navarra E aproveitar o resto do horário Que eu tinha Para chegar em um Baza E encontrar a vaga Na Serra de Navarra Para aparcar E fazer uma pausa É complicado Ainda bem que era uma pausa Só de 45 minutos Consegui parar lá Entre dois caminhões Lá sem atrapalhar ninguém E Deu tudo certinho Mas é isso aí Uma hora e 52 de condição Tá ali Com 4 horas e 15 Chegamos a empresa Se Deus quiser Nada vai Atrapalhar Esse tempo aí Da gente Chegar com prazo Na empresa Fechar a semana Fechar o dia Estradas portuguesas É isso aí Sempre maravilhosas Eu adoro Portugal Uma das paisagens Mais bonitas Que eu já Presenciei Rodando 16 países Dessa Europa É Portugal Portugal proporciona As paisagens mais bonitas Uma das mais bonitas É claro que tem outros países Tipo A própria França Mas a França tem poucas paisagens bonitas Mas a Áustria A Áustria As montanhas da Áustria A Suíça É tudo muito bonito Mas ainda A minha preferência É Portugal Então um abraço aí galera Tudo de bom Deus do comando sempre Até o próximo vídeo Como sempre Se inscrevam Dê um joinha Compartilha o canal aí Pra fortalecer Pra gente Ter mais ânimo Pra estar Passando informações aí E não desanimar né galera Tem amigo nosso aí Que já deu uma desanimada Acho que voltou aí Eu não vou comentar Quem foi Mas depois eu vou perguntar Pra ele o que aconteceu Ele tá dado um sumiço aí Ele postou um vídeo Eu não tive tempo pra ver ainda Mas faz parte Todo mundo tem seus problemas Todo mundo tem Seus motivos Para Estar presente Pra sumir Às vezes Né galera Somos ocupados Somos trabalhadores Somos pai de família A rima de família Então Nem sempre Estamos dispostos a A estar interagindo aí Mas Vou procurar Estar sempre Interagindo com vocês aí E mostrando Um pouquinho De cada vez Da Da nossa trajetória De vida aí Da nossa trajetória De trabalho É isso aí galera Tempo chuvoso O vento tá chegando Deve tá Uns 12 graus Aqui em Portugal Peguei pouca neve Lá pra cima Como vocês viram Vídeo anterior aí Mas Faz parte Vida europeu É isso aí É chuva Frio E neve Portugal graças a Deus Só as altitudes Que caem neve Fora isso Essa região Que eu tô passando Aqui costuma ter Uns lugares aí Altos Que caem neve Mas É São Regiões isoladas Não são Em todo lugar Que caem neve Portugal não Mais na Serra da Estrela Mesmo E outros lugares aí Beleza galera Até o próximo vídeo Deus o comando sempre Olha como é que é bonito A estrada aqui Até anima Eu chego em Portugal Perco sono Perco cansaço Perco tudo É muito bonito isso aqui galera Então um abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Deus o comando sempre Fui